E aí galera, sabadão, solzão aí próximo de meio dia, vamos superar limite aí pra vencer essa prova, a meta hoje é ultrapassar o KM da última corrida, tamo junto aí, vamos deixar like aí, compartilhar, se não é inscrito no canal não deixa de clicar no link aqui embaixo, compartilha esse vídeo, tamo só começando aí, vem conosco, sábado 1 da tarde, 11 e eu tô aqui ó, no treino, rodovia aqui ó, sentido Mataripes, aí, um salve pra Léo aí de São Paulo, como o Léo diz, já tá pago né Léo, aí ó, vem comigo, vamos junto aí no canal galera, nessa vibe aí, treino pesado, vestindo a farda aqui da força aérea, salve pra Vito aí, rodovia aqui ó, sol de Torá aí ó, 1 da tarde ó, aí ó, isso aí é que é treinar rapaz, vamos junto, pé de coco, não é fácil não galera, uma coisa que eu nunca desisti na minha vida, foi um objetivo, ser fiel no mínimo e ser fiel no máximo, aqui ó, sábado, muita gente na praia, tomando cerveja, comendo tira gosto, e eu aqui ó, na rodovia correndo, não marquei nem a quilometragem ainda, no final desse vídeo aí, eu vou tá expondo aí, em imagem, a marcação desse vídeo, é a marcação da quilometragem, um pouco ofegante, treinamento puxado, mas tamo junto aí. Próximo a, chegando a próxima entrada aqui, que vai pra Mário de Deus, seguindo em frente, CEP de Matarip, nessa vibe aqui, salve pra Binho, salve pra Filipe, FPR, salve pra Filipe Mobile, salve pra Maicon, salve pra Humberto, salve pra William, salve pra Verena, salve aí pra Pé de Corpo, Grafica Mag, salve aí Autoescola Ideal, Candeias, Rua 2 de Fevereiro. Olha isso aqui galera, se tem coisa melhor, tá aí contato com a natureza aí, ó, olha a visão lá, meu sábado é esse, desistir, por nada, nunca, vamos junto, salve Diego, vamos nessa vibe, e esse é meu final de semana galera. Você que tá cabeça baixa aí, não desanima não, você pode, você é capaz, tô recuperando minha saúde, a saúde que eu tinha há três anos atrás, quando eu estava no estado amado, meu estado que eu tanto amo, Pernambuco, cidade, Veneza Brasileira, lá eu tinha meu treinamento diário, vim pro estado da Bahia e parei, mas assim, se tu tem um sonho, tu tem um foco, tu tens uma meta na vida, segue guerreiro, não desiste, não deixa aqui um dia chuvoso, um sol, um desânimo, não aperreio no trabalho, tire teu foco, seja o que for, um problema em relacionamento e etc, porque a saúde, diz aí, é, longevidade que fica, né, a saúde é exemplar, eu vou deixando aqui, é, essa mensagem pra vocês, e ao terminar desse vídeo aqui agora, né, compartilha esse vídeo, deixa like, vamos bater recorde de like aí, ativa o sininho, se não é inscrito no canal, se inscreve, e logo após aí vai tá aparecendo a imagem pra vocês, de quantos quilômetros eu fiz, então tamo junto sempre, né, o canal professor Alexandre Lima, também a saúde, salve família, nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, falou, e até mais.